Bom dia João Batista, o tempo deu uma limpada João Batista, hoje muita pouca nuvem no céu Já estou programando serviço para segunda-feira que vem, que segunda-feira que vem já está marcando chuva de novo Preparando uma bomba aqui para aplicar os biológicos no chão aqui, para as raízes do cafezal